A gente vai ver a reportagem, claro, mas quero que sirva de alerta você que é jovem, o jovem com 16, 17, 18, 19, 20 anos, ele acha que é acima do bem e do mal, que sabe mais do que todo mundo, a mãe dá conselho, a mãe chama atenção, ele fala, mãe, tá de brincadeira, tenho quase 20 anos nas costas. Só que é nessa hora que o jovem acha que tem autoconfiança, que já tem capacidade suficiente de discernir do certo e do errado, é que ele sai para aventuras e a pessoa que o chama pode até não ser criminosa. O problema é o criminoso que aparece no meio do caminho. São aqueles crimes de oportunidade. Mas esse caso aqui não me parece ser um caso de crime de oportunidade. Crime de oportunidade geralmente é a pessoa sai, voa até o mercado. Aí o maníaco encontra a criança, estupra e mata. Isso é o crime de oportunidade. A mulher passa, a rua escura, o local deserto, o maníaco vai, abusa e mata. Esse é o crime de oportunidade. Como um assalto também. A pessoa está ali vulnerável, foi oportunidade, não foi um assalto premeditado. Vai lá e assalta. Agora, nesse caso aqui, esse mapa estava onde, Marcos Leandro? Ela deixou no quarto dela, Bate. A mãe achou logo depois dela desaparecer? Exatamente. A mãe saiu no início da tarde e voltou no fim da tarde, né? Cinco e meia, por aí. E a filha não estava em casa. Certo. Só que a mãe, ela não se importou muito, não teria se importado muito no primeiro momento, porque a filha costumava sair sempre nos fins de tarde, Bate. Para dar uma voltinha aí na casa de uma amiga. E, no caso, já no início da noite, sempre retornava para casa. Então, a mãe não se preocupou muito no primeiro momento. E esse mapa estava no quarto da menina. E também uma carta confusa. Além desse mapa, a garota também deixou uma carta, Bate. E a mãe achou essa carta muito confusa. Não dizia nada com nada. Não explicava muita coisa. A polícia desconfia que ela possa ter sido orientada, coagida por alguém, Diógenes, para botar essa carta no quarto, entendeu? É verdade, Bate. Pode ser. Essa carta, esse croqui é bastante enigmático, na verdade, né? É o formato da cidade dela. É curioso isso. Ela coloca alguns pontos aí. Ela coloca início, fim. Que mensagem que ela quis passar com isso, né? É o enigma. Porque é uma coisa assim, né? Por exemplo, suicídio. Se fosse suicídio... Vem para cá, por favor. Se fosse suicídio... Quando eu vi que deixaram o mapa, né? Tem o ponto onde poderia encontrar o corpo. Mas eles não deixam num local tão fácil. Nesse caso, o que é que nós estamos entendendo? Ô, Marcos, Leandro, veja se eu estou errado. Abre um pouquinho a câmera, por favor. Aqui, na 1. Vamos lá, Bate. Abre mais, abre mais, abre mais. Tem que aparecer os cantos aqui em cima, por favor. Parou. Obrigado. Ela está mandando aqui nessa carta, a mãe, começar nesse ponto que deve ser a casa dela, não é isso? Provavelmente. Aí ela vem até aqui, que seria o ponto 1. Depois de chegar no ponto 1, tem que percorrer uma longa distância até o que é o ponto 2. Isso. Depois do ponto 2, ela tem que fazer um triângulo. Aliás, nem sei como é que chama isso. Um negócio de 1, 2, 3, 4, 5. Pentágono. É, como? Um pentágono. Pentágono, pentágono. Pode ser. No 3. Aí, logo depois, tem o 4. 5. E volta para o 6. Ou seja, e volta para casa. Não tem nexo. Você sair, percorrer tudo isso e voltar no mesmo lugar. Eu não sei, Bates, se ela tratou como o BR, como rodovia federal ali no ponto 5. BRA aqui? BRA. Pode ser que sim, porque eu acabei de abrir o mapa aqui da cidade de Porecatu. E nesse ponto passa uma rodovia, mas é uma rodovia estadual. Bem, cadê o circuito de segurança? Onde é que está o circuito de segurança? O que mostra esse circuito de segurança, Marcos? Uma garota caminhando tranquilamente, indo para algum lugar. Uma atitude normal. Enfim, não daria para levantar nenhum tipo de suspeita. Ao ver essa imagem, ninguém suspeitaria de nada. Eu não suspeitaria, Bates. Realmente é uma cena normal, comum. É por aí. Mas ela aí está com a mochila que a mãe disse que ela saiu de casa, não é isso? E está com algo ali também na mão direita, né? Parece ser um caderno, algo nesse sentido. E mochila ou seriam os cabelos ali, né? Ela tem os cabelos grandes, né, Bates? Então, é. Ela carrega o que parece ser um caderno. Isso está na mão direita dela, com certeza. Talvez o caderno que ela desenhou o mapa e tirou essa folha. Vamos ver a reportagem. Chegou. Ficou pronta. Vamos ver. Um caso que chocou o Porecatu. Cidade pacata, com 12 mil habitantes, no norte do Paraná. Estamos novamente em Porecatu para acompanhar as buscas por Nicole. Ela desapareceu no domingo, às 5 horas da tarde, e já são mais de 60 horas de um mistério muito grande. Agora, as forças de segurança encontraram uma carta na casa de Nicole, estava no lixo, que demonstra aqui um mapa que foi desenhado por ela. E, justamente, por meio deste desenho, começam as buscas nesse terceiro dia. Nós estamos com Edmilson, brigadista. Como que vai funcionar? Vocês pretendem passar por todos esses pontos? Sim. Hoje, a gente estamos aguardando aqui a equipe da Defesa Civil, para a gente começar. Nós vamos dividir as equipes e a gente vai fazer busca aquática e também busca baseada nesse mapa. O trajeto, deixado em um papel por Nicole Santos, foi analisado pelas equipes de buscas. Os profissionais compararam o desenho com o mapa real da cidade, para entender por onde ela poderia ter passado. Pelo desenho do mapa, a gente fez aqui um levantamento e dá margens como se fosse a região da usina central, PR-170, ligando a usina central do Paraná. As imagens de câmeras de segurança também colaboraram para desvendar o mistério. Na sequência, a nossa equipe acompanhou o trabalho intenso, nas águas e por terra. Mas poucos minutos depois que as buscas se iniciaram, chegou a triste notícia. O corpo de Nicole Santos foi encontrado na represa. Neste exato momento, a polícia militar e também os homens ali da Defesa Civil estão isolando o local. E em breve também a perícia será chamada aqui para Porecatu. O corpo foi encontrado. Uma notícia muito triste para a família. E logo em seguida, eu desci aqui para baixo para o rio. Quando chegou aqui, eu estava pescando lá num bico e eu vim pescando. Fechei minha vara e falei, ah, eu vou embora. Meu telefone tocou e eu vim embora. No que eu ia embora, algo falou para mim assim, não, anda para frente. E eu querendo ir embora, algo falou assim, anda para frente. E eu andei para frente e me deparei com o corpo da menina dentro do rio de Bruçada. A mãe e a irmã dela ficaram chocadas. As buscas começaram na manhã de segunda-feira em um loteamento que fica nas proximidades do local em que o corpo foi encontrado. Até helicópteros foram utilizados. A esperança era encontrá-la ainda com vida. Depois que o corpo foi encontrado na represa, a polícia civil investiga o que teria causado a morte de Nicole. No abraço apertado e na fé, a família busca forças para superar a tristeza. A polícia acaba de encontrar o corpo. O corpo vai passar pelo IML agora. O laudo demora para sair um pouco, mas hoje mesmo o delegado já conversa por telefone com o legista que passa as primeiras impressões dele. E daqui a pouco eu volto lá para o Paraná, se assim tiver já alguma novidade sobre esse caso. E daqui a pouco eu volto lá para sair um pouco.